No Vale do Jequichonha, a polícia flagrou um saque de carga na BR-116 em Medina. Os criminosos conseguiram escapar. Só que eles deixaram as mercadorias pra trás. É. O Fantoni tá chegando pra contar esse caso pra gente aqui. Fantoni, Fantoni! É lá de Medina que vem essa notícia. Pois é, Nicolás, essa é daquela série, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Vergonha é mais do que isso. Vergonha é a pessoa tentar furtar aquilo ou se apropriar daquilo que não lhe pertence. Aliás, já fizeram até uma matéria a respeito disso há poucos dias. Mas olha só, a polícia militar estava em patrulhamento pela BR-116 fazendo um deslocamento. De repente, um caminhão parado à beira da rodovia e um grupo de pelo menos, uma quadrilha de pelo menos 10 pessoas e estavam a retirar a carga que é de vários produtos, principalmente alimentos e cosméticos. A aproximar, né? A polícia quando aproximou, todo mundo saiu correndo, todo mundo pulou no mato e infelizmente não foi possível ainda capturar ninguém. Alguns, alguns suspeitos foram identificados. E a partir daí, quando a polícia chegar até eles, aí se identifica quem são os demais envolvidos. E depois que as pessoas, as 10 pessoas que estavam envolvidas nesse saque de carga desapareceram, a polícia retornou ao local para saber. Mas e esse caminhão aqui, esse veículo parado aqui? Aí conseguiram achar o motorista e ele contou que o veículo ficou estacionado por conta de uma pane, uma pane mecânica e ele havia saído, deixado o veículo e foi buscar socorro. Então, Nicomédez, infelizmente, Nicomédez, infelizmente, os motoristas que fazem o transporte de carga, os caminhoneiros, quando passam nessa região de Medina aí, a região do Cariri, me perdoe as pessoas de bem que moram lá. Mas, infelizmente, tem pessoas lá que ficam à espera de dia e de noite. O cidadão não pode nem passar com o veículo com velocidade mais lenta, que eles já pulam na carga, cortam a lona e a polícia continua fazendo o trabalho de formiguinha. Além da polícia militar, a equipe da PRF esteve no local, assumiu a ocorrência, porque estava no leito da rodovia. Mas essa interação, polícia militar e polícia rodoviária federal, tem tentado, Nicomédez, acabar com essas pessoas, com esse tipo de comportamento. Mas parece que esse pensamento deturpado de algumas pessoas é igual a erva daninha, Nicomédez. Você corta aqui, nasce outra. Corta, mas a polícia vai continuar nesse trabalho, Nicomédez. Cruz credo nessa erva daninha, Fantoni. Tem que bater produto, né? Misericórdia. Ah, Miguel, Miguel acabou de contá-la de manhã a sua, era arrancando carga de caminhão também. É, ninguém aguenta isso não, Fantoni.